A partir de segunda-feira, o transporte coletivo seletivo em Santos terá mudanças. Três linhas serão extintas. Os ônibus seletivos em Santos existem há quase 20 anos. Atualmente, são 7 linhas e 43 veículos. Com a tarifa no valor de R$ 3,90, os ônibus possuem ar-condicionado e Wi-Fi. Rogério mora na ponta da praia e trabalha no centro da cidade. Ao invés de ir de carro, ele usa o seletivo. Por que você usa sempre o seletivo? Pela comodidade, pela praticidade. Para mim é muito fácil, pego muito próximo de casa e desço na frente de casa praticamente. Então, para mim é muito mais fácil. Mas se você, assim como o Rogério, é fã do transporte seletivo, deve ficar atento. A partir da próxima segunda-feira, três linhas deixarão de operar em definitivo na cidade. Uma delas é a 204. A mudança não agradou o casal Ivaldo e Rosana, que mora no Canal 2 e sempre pega esse ônibus. Não gostei mesmo, porque a dona Acosta, para mim, não vai ficar muito longe de casa. A da Conselheiro, muito mais longe ainda. Eles deviam ter deixado alguma coisa intermediária. Não acredito que o Canal 2 não tenha muita procura. Eu acho que tem bastante procura, sim. Eu acredito que sim. E outra, vai ser uma falta de opção, né? É uma opção a menos que você vai ter. A 203 e 206 também deixarão de operar. Segundo a CT, o motivo da mudança é porque a taxa de ocupação desses veículos é muito baixa. Somados, o número de passageiros das três linhas representa apenas 7% de toda a demanda do serviço. O mês de setembro de 2016, mês passado, foi o pior mês dos últimos cinco anos do sistema de transporte seletivo de Santos. E foi o pior? Tem o número? Ele transportou menos de 135 mil passageiros no mês. A gente chegou a ter meses que a gente transportou 200 mil passageiros nesse período. O itinerário do restante da frota não passará por mudanças por conta da extinção das linhas. As outras quatro linhas que estão sendo mantidas não vão ter alterações, vão continuar circulando normalmente. E esses veículos que prestaram serviço nessas linhas vão ficar à disposição da empresa para ela tomar a providência que ela achar interessante para ela.